O transporte escolar é uma das principais preocupações dos pais durante o período escolar das crianças e adolescentes, né? Na hora da contratação surgem muitas dúvidas. Especialistas orientam sobre o que é preciso observar antes de pagar pelo serviço. A reportagem está aqui, pode balançar. Pneus, tacógrafo, cintos e outros equipamentos de segurança estão em dia nessa van. Márcio trabalha como motorista de transporte escolar há 17 anos. Para ele, a profissão é uma responsabilidade muito grande. O veículo é vistoriado no período certo. O motorista disse que os pais também são responsáveis por fiscalizar o transporte que os filhos usam. Os pais têm que analisar qual carro está contratando, qual motorista está contratando, analisar a situação do carro, quantas crianças estão no carro. O pai é o maior responsável fiscalizado. Ainda segundo o motorista, só neste ano foram duas manutenções. Anualmente a gente tem que fazer. Então você como proprietário, você tem que observar cada barulho, cada sinal que o seu carro te proporciona para você cuidar dele. Esse instrutor e especialista em legislação de trânsito explica que o veículo escolar para realizar o transporte precisa estar dentro dos requisitos do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Tem que ter a questão de ser registrado como veículo de aluguel, então vai ter a placa vermelha, não é isso? Ele tem que ter o cinto, a quantidade de cinto próprio para a quantidade de crianças que vão escolares. Além de ser registrado como veículo especial, ele tem que passar por uma inspeção especial a cada seis meses. A inspeção semestral de segurança, ele tem que ter uma autorização do órgão de trânsito do Estado, liberando este veículo para atuar como veículo de transporte escolar, entre outras regras. Para a pessoa conduzir um veículo de transporte escolar, também é preciso se adequar a alguns critérios, como ter mais de 21 anos, fazer um curso especializado para o tipo de serviço, estar habilitado na categoria D, não possuir pena de crime de trânsito e outros requisitos. No dia 14 deste mês, uma van escolar caiu em uma ribanceira em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. 15 estudantes ficaram feridos. De acordo com as autoridades, a suspeita é de que o veículo teria perdido os freios. A Polícia Militar ainda informou que desde 2019, o veículo estava com a documentação irregular, que pelo Código de Trânsito Brasileiro, é considerado infração gravíssima. A manutenção periódica, ela vai ser importante em qualquer veículo, mas se você pensar pelo lado, que é um veículo que transporta ali uma grande quantidade de pessoas, e na maioria dos casos, crianças, que a gente sabe que o transporte escolar, na maioria dos casos, vai estar transportando crianças a adolescentes. Um veículo que transporta uma quantidade maior de pessoas, ele exige cuidados específicos. Cuidados específicos, manutenção e por aí vai, né? E aí